E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo sobre o universo Hunter. Hoje é um vídeo mais voltado para lore, a gente vai falar da guilda de caçadores e a sua importância para o mundo de Monster Hunter, ok? Esse vídeo vai estar na nossa playlist, vai ser mais focada para lore, curiosidades e outras informações que vocês vão aprender sobre o universo Hunter, beleza? Então fiquem de olho aí na nossa playlist e lembrando no final de deixar aí a sua avaliação que é importante demais, está no final do vídeo, como comentário. Lembrando de fortalecer, se possível, nosso perfil lá do Instagram que é muito focado também em Monster Hunter, o Leps Hunter e o nosso Twitter. Pois bem meus amigos, sem mais delongas então, vamos falar sobre a guilda de caçadores. A guilda de caçadores basicamente é uma associação governante central no universo de Monster Hunter, tá? Entre as suas metas e políticas, essa associação busca um objetivo comum para todos, tá? O seu principal objetivo é evitar que o ecossistema seja ainda mais danificado, na tentativa de evitar que espécies existentes sejam extintas. A gente até pôde ver um pouquinho disso lá naquela série da Netflix, né? Legends of the Guild, que saiu. Uma série animada na Netflix é uma boa que vocês possam dar uma olhadinha. A guilda de caçadores pretende coordenar os humanos com a natureza, apesar de os dois terem se separado ao longo de milênios, para impor essa política, ela os especialistas treinados chamados de caçadores, que no caso somos nós, né? E tantos outros aí que a gente vê também na história do game. As populações de monstros de cada região são registradas e os caçadores não estão autorizados a caçar repetidamente a mesma espécie, salvo aí a guilda ter essa permissão. A caça furtiva, no caso, se você fizer uma caça sem ser autorizado, ela pode resultar em uma infração grande, tá? Você pode ter punição ali no universo Hunter. A mais comum delas é a morte. Você pode acabar morrendo na mão de um dos cavaleiros da guilda. A guilda de caçadores, ela é representada por um símbolo emblemático, muito bonito, que eu vou deixar aí para que vocês possam ver. É um brasão e ele contém quatro símbolos, representando aí os quatro valores que a associação tenta defender, tá? O símbolo mais alto representa o respeito pela natureza, o símbolo da esquerda representa a vida como uma comunidade, o símbolo da direita representa a prosperidade da natureza, enquanto o símbolo mais embaixo representa a criação da natureza. Como eu falei há pouco, a guilda de caçadores, ela regulamenta todas as atividades de caça. Ela tem um controle de pedidos de caça e coleta de todo o universo Hunter. Ela coloca esses pedidos disponíveis em suas salas de coleta e postos avançados para que os caçadores consigam os realizá-los. Existem muitos propósitos aí para essas tarefas, como manter as pessoas e cidades a salvo de danos, pesquisar a anatomia e biologia de monstros, em certas ocasiões como o ataque de um dragão ancião, por exemplo, ou a descoberta de uma nova espécie, a própria guilda vai emitir um pedido de caça a um grupo específico aí de caçadores. Ela mantém também uma lista bem abrangente de todas as espécies e variações de monstros conhecidos. Ela vai fornecer aos caçadores essas informações em uma base regional. Além disso, a guilda de caçadores é responsável por determinar as áreas em que podem ser embarcadas durante a caça. Às vezes ela restringe quais caçadores podem entrar em determinadas áreas. E por fim, ela constrói aqueles coliseus e arenas que a gente encontra nos jogos, para que algumas lutas controladas entre os hunters e os monstros possam acontecer. Eles normalmente são usados para fins de treinamento, mas também podem ser utilizados para fins de entretenimento do público. Bem interessante, né? Essa curiosidade aqui, quando você vê aqueles coliseus e arenas, você já sabe quem foi o responsável por construí-los e também para que os hunters utilizam-os. A sede da guilda de caçadores está localizada na cidade de Dundorma. Todos os principais anúncios e ações são feitos a partir desse local. A guilda comanda um território extenso, composto por vários distritos, cada um dos quais é administrado por um mestre da guilda, tá? Isso fica localizado em cada uma das regiões aí. Eu vou mostrar para vocês o mapa do Universo Hunter, e a gente vai ter a oportunidade de falar mais detalhadamente sobre esse mundo de Monster Hunter no decorrer dos vídeos, ok? Os distritos primários da guilda de caçadores são Minigard, Dundorma, Loklak, Tânzia e Valhabar. Postos avançados menores são instalados em cidades e vilarejos remotos, com populações mais baixas, como Cocoto Village, Poke Village, Moga Village e Ukum Village, que são administrados por um ou mais representantes da guilda de caçadores. Estes são considerados como parte dos distritos maiores. Por exemplo, o que Village pertence ao distrito de Dundorma e o como Village pertence ao distrito de Loklak. Cada distrito administra seus próprios terrenos de caça e alguns compartilham terrenos. Para realizar missões da guilda de caçadores, é preciso se registrar como um caçador, né? Como um Hunter ou um caçador de monstros. Depois disso, cada caçador recebe uma medida específica de habilidade pessoal e o seu nível de caçador, através do qual a guilda pode determinar a capacidade de completar vários níveis de solicitações. A guilda também atribuirá classificações às missões, garantindo que apenas aqueles com a prática correta vão realizar tais tarefas. Cada caçador recebe um cartão da guilda e pode ter seu design alterado por vontade própria. Isso é usado como um método de identificação para caçadores, pois lista seu nome, título personalizado, quais tarefas cada caçador concluiu, quais prêmios coletaram e as espécies que caçaram. As cartas são tipicamente feitas de madeira, minério ou partes do corpo de monstros. É interessante, com isso você entendeu ali a parte daquele cartão da guilda que você recebe nos jogos, que mostra todo o seu histórico de caçadas, histórico de caçada com quais armas, quantidade de vezes que você já caçou, as conquistas que você fez, monstros que você conheceu no jogo. Todo o seu histórico Hunter é registrado nesse cartão de caçador. Isso faz parte do cadastro e do controle da guilda de caçadores. Bom, meus amigos, com isso, eu trouxe para vocês uma base da importância da guilda de caçadores para o universo de Monster Hunter. Ela tem outras subdivisões que são igualmente importantes para esse universo, das quais a gente vai tratar em outros vídeos. Então, a ideia é que a gente possa ir organizando esses tópicos e expandindo isso de forma que fique mais claro para vocês e a gente possa ir tratando de vários temas diferentes aqui do mundo de Monster Hunter, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar a sua avaliação, que é muito importante para o canal. Deixe aí nos comentários também, né? Se vocês gostaram das curiosidades. Se você curte Monster Hunter e curte o trabalho aqui do canal, considere se tornar um membro apoiador. O apoio de vocês é de extrema importância. Dá uma olhadinha aí no botão. Vocês vão ver as opções que são bem acessíveis, tá? E são de grande ajuda, são de grande apoio para continuidade e melhoria contínua do nosso canal. Tá bom? Então, meus amigos, com isso eu vou finalizando aqui o vídeo. Agradeço a cada um de vocês que chegou até aqui e a cada um que acompanha aqui os conteúdos do canal. Muito obrigado a cada um de vocês. Vou ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus